Salve galera, e aí? Tudo certinho com vocês? Então, esse é mais um vídeo aí da série que eu mostro os meus pedais aí, meus pedais de guitarra Como que eu utilizo eles e tal Se você não viu o primeiro vídeo, assiste nesse card aqui que eu falo da minha pedaleira, da minha Zoom Jean 4 Como que eu utilizo ela Só que no vídeo de hoje eu vou falar do meu segundo pedal mais votado lá no meu Instagram Então gente, o lance aqui é que esse pedal na verdade foi o terceiro mais votado Porém, o segundo mais votado tem um vídeo de como eu utilizo ele lá no meu Instagram, beleza? Então se você tem interesse aí de saber como é que eu utilizo o meu Boss SD1 Vai lá no meu Instagram, arroba marçalfideresguita, que lá tem um IGTV explicando, beleza? Vamos voltar pro vídeo aí Que foi o meu Decide, da Joio, que é um pedal de delay digital de dois canais Muito massa, custo-benefício muito bom E se você quiser ver os vídeos dos meus outros pedais Deixa o teu like, se inscreve no meu canal, ativa os sininhos E se a gente chegar numa meta aí de 20 likes Cara, coisa pouca, 20 likes Eu continuo fazendo esses vídeos, beleza? Então, larga esse like aí, compartilha pra galera E bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que eu uso o meu Decide, da Joio Vai! Então é isso aí galera, apresento pra vocês o meu Decide Aqui uma voltinha bem rápida aqui pelos parâmetros dele Mix, os modos, né? Dá pra você utilizar o modo cópia, analógico, modulação, que ele tem um chorus na cauda E um reverse, né? Um delay reverse Tempo Feedback, beleza? Aqui liga o pedal, aqui seleciona o canal Os dois juntos aqui, você utiliza a função de tap tempo E... enfim No primeiro canal, eu utilizo um delay mais discreto Assim, eu utilizo o delay analógico Que eu gosto dele mais pra... Ah, eu tô fazendo uma base zona E eu quero preencher mais ainda Então eu ligo o meu delay analógico Meu primeiro canal Pra... pra preencher mais E também eu gosto de utilizar ele com distorção Porque a repetição do analógico Ele não repete as mesmas frequências da guitarra A cada repetição ele vai perdendo um pouco de frequência Então ele não embola Não tem nenhum cancelamento de fase Assim Vou... Vou tá aqui demonstrando pra vocês, beleza? Ó, aqui pro lance de base, ó Tá vendo como ele preenche, mas ele não embola? Então eu gosto de usar bastante, ó Agora com distorção Também muito bom pra solos Beleza? Então, cara Muito bom pra essas funções, assim No canal B Eu já utilizo uma coisa um pouco mais Viajante, assim Eu já utilizo o delay copia Um pouco mais alto Um pouco mais longo Vocês vão notar aí, quer ver? Ó Boa tarde Boa tarde Boa tarde Para mim a base da lógica para eu usar o delay é isso, eu queria um delay com dois canais, um mais discreto, um mais viajante e cara, esse pedal aqui traz tudo com ele num preço bem justo, um custo-benefício muito bom, foi o único no mercado que eu achei num preço legal e que trazia essas duas funções para não precisar comprar dois delays ou utilizar a pedaleira, enfim, uma coisa mais prática. E aí o legal dela é que como os futs são muito sensíveis e muito próximos, ela é muito fácil de você mudar o tempo de acordo com a música, por exemplo, esses dois presets aqui são o que eu já deixo programado, mas se a música tem um tempo diferente dos presets aqui que eu tenho, então eu posso vir aqui e mudar o tempo. Beleza? E aí aqui ele fica piscando porque ele identificou que eu mudei alguma coisa, se eu mudar um desses parâmetros aqui ele também vai continuar piscando e aí se eu quiser salvar eu clico nesse aqui e se eu quiser voltar para o preset que eu tinha antes eu clico aqui, então eu vou voltar, ele para de piscar. Beleza? Então é assim que eu utilizo o meu Decide, bem prático, sana todas as minhas necessidades. De novo, repito, ótimo custo-benefício, vale muito a pena, beleza? Então é isso aí, galera, esse é o jeito que eu utilizo o meu Decide da Joy, beleza? Lembrando que se você quiser que eu demonstre como eu utilizo o restante dos meus pedais, eu tenho um DF7 da Digitec, também um EQ700 Behringer, beleza? Então se você quiser que eu faça mais vídeos como esse, cara, meta aí, rapidinho, hein? 20 likes, eu faço o meu próximo vídeo aí dos meus outros pedais, beleza? Se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho para a notificação, me segue lá no Instagram, arroba Marcel Fidelis Guita, tamo junto e até mais, até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON